Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21, trazendo para você uma análise completa das cartas disponíveis aí no nível 15 no progresso das temporadas. Vamos analisar como você pode tomar a melhor decisão de escolha para o seu elenco. Para rapaziada que é nova por aqui, estão conhecendo o nosso canal agora, sejam muito bem-vindos, aproveitem para se inscrever, ativem as notificações e se você gostar do conteúdo, deixem aquele like para fortalecer, porque ajuda demais. Bom, estou eu aqui na tela do PS4, na tela do console, e temos aqui o nosso querido, mano, que nome difícil, Waldschmidt, 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 não, é pior do que isso, é Waldschmidt. Waldschmidt. Mano, é muito difícil esse nome, cara. Tá, beleza. É uma possibilidade, é um SA alemão que joga na liga portuguesa, mais especificamente no Benfica, tá? O overall 85. Depois, nós temos o Senesi, que é um argentino, que joga lá na Holanda, de overall também 85. E para finalizar, nós temos aí como opção de nível 15, o Dembélé, jogador aí da Bélgica, que joga, mano, eu não sei o time, tá? Bom, para analisarmos melhor, eu vou te convidar para que a gente vá lá para o nosso querido Futibim, né? Se torna muito mais prático aqui dentro do Futibim, inclusive eu já abri cada um deles. Pessoal, primeira coisa que a gente vai levar em consideração, essa carta, ela encaixa no seu elenco? Algumas pessoas, tipo, vão analisar e vão falar, olha, essa carta encaixa, essa carta não encaixa. Por que? Entrosamento. Então, muitas vezes você vai ter que levar o entrosamento em consideração para poder tomar a sua decisão, beleza? Posterior ao entrosamento, a gente leva em consideração o seguinte. Essa carta, ela é alta, alta, ela é baixa, alta, média, alta, enfim. Então, no Futibim, a gente consegue ver aqui, ó, que para a defesa ele é médio e para o ataque ele é alto, né? Então, tipo, ele tem uma dedicação média para a defesa e uma dedicação alta para o ataque. Então, é uma carta que tende ali a jogar realmente como um atacante. Tem 97 de pace... Oi, não, perdão. É, 87 de pace e 87 de chute. O que para um jogador é interessante, para um atacante é interessante, tá? Não vou te falar que é picas da galáxia, é perfeito, absurdamente, mas é bom, ok? E aí a gente vem aqui, ó, como habilidades. 4 de habilidade e 4 de pé fraco. Opa, interessante. Por quê? Se ele é média, é dedicação média para a defesa e dedicação alta para o ataque, GG. Show de bola. Se ele é 4-4, também é bom, rapaz. Porque tem muitas vezes que o jogador é 3-3, 3-4. Às vezes não é nem isso, isso prejudica bastante. Então, ele não vai fazer todas as skills, mas vai fazer muitas skills. Ele vai chutar razoavelmente bem com a perna que a gente considera ruim, tá? Vamos ver aqui, se ele tem alguma característica, ele chuta de longe. Então, essa é a característica aí do mito Waldsmiddich. Gramou. Lucas! Ah, Lucas, Lucas, fechou. Lucas Waldsmiddich. Muito melhor, né? Muito mais fácil. A única coisa que eu acho um pouquinho complexo é você conseguir encaixar ele no seu time, devido aí, fator entrosamento, tá? Mas é uma carta razoável. E aí, a gente vem aqui nas stats, chute bom, pace bom, passe ali pela posição, o passe curto bom, o passe longo ruim, né? Mas é uma boa visão, então acaba que ainda é razoável. Agilidade 90, né? Balanço, mano. Dribbling aqui pra posição muito boa. Muito bom, tá? Defesa, tudo ruim, né? Mas não é um cara que a gente vai precisar dele pra defender. E aí, a gente vai lá no físico. Físico, a gente vai analisar ali o pulo dele, é ruim. A estamina é muito boa. A força é ruim. E a agressividade é muito ruim. Então, ele não é aquele cara que, se o seu adversário demora, tu rouba uma bola com ele. Tipo, igual o Mbappé, quem mais, Stoichkovic, que são caras brabentos. Mas, estamos falando de um jogador de narrativa de nível 15, né? O que é bem mais fraco a carta. Aí, a gente vai agora para o nosso querido zagueiro, né? O Senese. Vamos lá? O Senese tem aqui, ele é alta pra defesa e média pro ataque. Então, ok, é uma carta boa pra gente colocar. Tem 2 de habilidade e 3 de pé fraco. Mas, vamos lembrar que é um zagueiro, tá? Não tem muito o que fazer. Características. Team player, acredito que seja um jogador que joga em equipe. E power header, seria aí força na cabeçada. Então, tipo, é um cara que ganha muitas bolas ali de cabeça. Mais uma carta que é de boa nacionalidade, porém difícil de linkar pra caramba, velho. Talvez ali um Taglhafico. É, um Taglhafico. Eu acho que seria isso, né? Seria ali a melhor opção de link pra ele. É um zagueiro com pace razoável, tá? É, chutes aqui bem fraco. Passe aqui. Ótimos passes para um zagueiro. Então, você vai conseguir sair jogando com ele. O único problema é que na agilidade e no balanço, muito ruim. Então, tipo, quando você tentar ir pro lado e ir pro outro, automaticamente ele não vai conseguir e vai acabar entregando a paçoca, tá? Esse é o típico zagueiro aí que entrega a paçoca. A defesa aqui, ok. Bom, né? Bons atributos. E no físico aqui também, principalmente a força, ótimos atributos. Então, é uma carta que é interessante dependendo aí do seu elenco. E aí, a gente vai lá para o Moussa Dembélé. Deixa eu até ver qual o elenco que ele tá, qual o time. Ah, ele tá lá na China, tá? China. A Liga da China. E aí, rapaziada? Eu vou voltar aqui pra abrir um parênteses pra que a gente possa falar sobre a Liga. A Liga de cada uma dessas cartas, tá? Então, aqui, ó. Portugal, Holanda e China, tá? O que é importante a gente entender pra que a gente possa tomar a melhor decisão? A maioria dessas cartas você não vai utilizar no seu clube. Não vai, cara. A maioria do pessoal já tem cartas muito melhores do que essa. Porém, pra fazer os icon swaps, pra poder fazer alguns objetivos, você vai precisar de algumas cartas. E eu vejo como a Liga da China sendo uma das mais fracas com outras cartas. Uma das que menos sai DMEs de jogadores. Então, acaba que eu tomaria a decisão, se essa carta do Dembélé for razoável, eu tomaria a decisão baseando-me nisso. Porque quando eu for criar, quando eu for fazer algum objetivo, algum desafio, essa carta do Dembélé, ela vai me ajudar bastante. Foi assim que eu tomei a minha decisão na temporada passada, tá? Na temporada passada, eu peguei até o nível 30. Então, lá no nível 30, eu peguei o Pulisic. Então, foi assim que eu dei na temporada passada pra tomar a minha decisão. O nosso querido Dembélé aí, com o pace horroroso. Um chute ruim, tá? Então, só chuta forte, mas chuta forte sem direção. Passes aí razoáveis, né? Então, quinto. Passe bom. Porque, rapaziada, o que que importa no passe? Visão, ok. Passe curto, sensacional. Passe longo, muito bom. Tá? Então, GG. Cruzamento importa? Depende. Se o cara for ponta, se o cara for lateral, que não é o caso. Pênalti importa? Eu não vou botar esse cara pra cobrar pênalti. Curva importa? Eu não vou ficar fazendo lançamento de curva com esse cara. Então, não. Nada disso importa. Tem ótimos passes, tá? Dribble. Agilidade boa, ótimo balanço, péssimas reações, mas um bom controle de bola, drible e frieza aí. Muito bom. Então, é um cara que, se chegar na cara do gol, meu amigo, vai chutar forte e vai fazer o gol, tá? Defesa. Embora não seja um primeiro volante, ele tem boas defesas, né? Bons stats de defesa aqui, então, interceptações, cabeceio, marcação, pedida em pé. Tem boas stats aqui de defesa, mesmo não sendo ali uma carta para primeiro volante. Ou, talvez até seja, e eu esteja equivocado. Porque, pelo fato de ver aqui muito drible, bastante passe, eu acabei analisando a carta, talvez, de uma forma errada, tá? O físico aqui, GG, bom demais, dá conta. E aí, a gente vai para uma parte que eu havia esquecido. É dedicação para o ataque alta, dedicação para a defesa alta. Então, é um volante box to box. É tipo o Kanté. É tipo o Kanté um pouquinho piorado, tá? É o Kanté chinês. Matei a charada. É o Kanté chinês. Só faltou ser francês. Tem ali 4 de habilidade e 3 de perna e pé fraco, que eu acho que não é muito bom, mas não tem o que fazer. E aí, a gente vai nas características. Será que tem alguma? Opa, cliquei errado. Características. É um driblador técnico, tá? E chuta de longe. Opa, então, são duas características razoáveis que a gente pode utilizar. Então, rapazada, eu, Lázaro, tomaria a decisão com base nisso. É muito mais difícil você ter cartas da China para fazer os objetivos do que dos outros elencos. Para finalizar, é uma carta que você vai pegar automaticamente. Você não precisa ficar se sacrificando. Então, a pior das hipóteses, meu amigo, escolhe qualquer um, coloca um caçador e manda no DMI. Eu acho que é assim que vai funcionar essa parada aí, beleza? Eu vou deixar no elenco, tá? Eu pretendo me desfazer de todas essas cartas ruins. Somente ali, quando eu conseguir fazer Gullet, quando eu trouxer Gullet, Ronaldo Fenômeno e Companhia Limitada para o nosso elenco. Até lá, eu vou farmando essas cartinhas aí, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a sua audiência. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau. Fui!